Música São Paulo, paraquidismo, eu sou o Matão, tamo aqui com o André É eu E aí André, como é que você tá, cara? Tô com medo Preciso te dar um aviso, perguntar algumas coisas Beleza Você entendeu o treinamento? Sim Tá nervoso? Bastante Mas não tá em pânico? Não, de forma alguma Ainda bem, porque eu tô Preciso que você fique meio calmo lá, porque os dois nervosos no mesmo salto É, não dá certo Não tem dúvida nenhuma da saída do treinamento? Por enquanto não, tá tranquilo Preciso te avisar o seguinte, porta do avião, está proibido gritar vai Corinthians? Beleza Durante o salto você vai estar vendo minha mão, está proibido segurar nela, preciso dela para abrir o paraquedas Tá bom Terceiro e mais importante, com quem que você veio pra cá? Com todo mundo Minha mãe, meu pai, noiva, prima Cadê a noiva? Cadê a noiva? Ah, e você? Deixa eu dar um aviso na sua frente, pra não ter complicação depois Se em qualquer momento dentro do avião, paraquedas abertas, no salto, em qualquer canto Você começar a olhar pra trás e falar, me beija, você vai apanhar pra caramba, hein? Bora lá pra cima Demorou Seja bem Quando é só me e você, eu acho que não posso fazer, eu acho que não posso fazer, eu acho que não posso dizer I can see, I would be, just another sad junkie, mindless freak, losing sleep, donning sleep E aí André, bora lá Tá preparado? Lógico Agora que você puder desistir já foi, tá? Já era A bagaça acabou de decolar Não, não tem mais Agora já era Agora já era Podemos subir? Bora Bora E aí André? Uau Como é que você tá? Agora um pouco a princípio Tá, vamos lá Tá bonito o visual de fora? Demais, demais Tá, demais Tá, demais Tá muito alto Sensacional Muito bom Tá sabendo acreditar? Não, não é nem da ideia Na metade do caminho Sério? Que beleza, hein? Só pra subir o dobro Só Tranquilo Lógico Próxima vez que eu fiz essa câmera, vai ser aqui nessa foto Agora é um show Vai ser assim Da hora Bora lá Bora 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 Tchau 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 E aí André, como é que foi? Pode virar normal? Calma Não vi a Schweiz Trump Valeu a pena? Demais Cuidiu? Sensacional Aí Parabéns Tchau vamos fazer uma culpa direito? Não, é que nem corintiano, é que nem gente grana Assim ó Só a esquerda, olha lá a câmera Muito, muito top caras! Que sensacional, demais, demais, valeu demais, recomendo muito, parabéns, cara, valeu mesmo, faz igual, sai do sofá, bora saudar, muito top, valeu, São Paulo paraquedim.